Eu não, você, eu não, você Eu não, você, eu não, você, você, você Sou safado e você também não precisa esconder Eu não, você, eu não, você Sou safado e você também não precisa esconder Eu não, você, eu não, você, você, você Safado quando precisa, gostoso na hora certa Pegar várias mulheres, essa é a minha meta Levo loireis e morenas, eu só quero me dar bem Demorou de nós ficar, cuivinha quero também Safado quando precisa, gostosa na hora certa Seduzir e dominar, essa é a minha meta Não importa o momento, mando na situação Agora vou fazer tudo, sou por a disposição Te deixo descontrolada, eu faço tua cabeça Hoje eu falo que sou teu, amanhã quero que esqueça Te deixo descontrolado, eu faço tua cabeça Hoje falo que sou tua, amanhã quero que esqueça Eu vou fazer tudo, amanhã quero que esqueça Tô safado e você também não precisa esconder Eu não, você, eu não, você Te deixo descontrolada, eu faço tua cabeça Hoje eu falo que sou teu, amanhã quero que esqueça Menina sem vergonha, vem com o pretinho safado Se quer ir pro mau caminho, eu te levo pro meu quarto Te deixo descontrolado, eu faço tua cabeça Hoje eu falo que sou teu, amanhã quero que esqueça Hoje eu falo que sou teu, amanhã quero que esqueça Hoje eu falo que sou teu, amanhã quero que esqueça Safado quando precisa gostoso, na hora certa Pega várias mulheres, essa é a minha merda Eletrofunk é o som do milênio www.eletrofunkbrasil.com.br